E aí galera, Raptor Q Games na área, hoje vamos jogar um jogo de terror, seja todos bem-vindos, quem não for inscrito se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, tamo junto, e nesse jogo aqui nós nada mais e nada menos vamos trabalhar na onde? Mecrotério, então tem tudo para dar ruim, então aumenta aí o headset, apaga a luz, entra no clima aí, e vambora. É um pouquinho ruim aqui no inglês, então nesse jogo também não tem legenda, então vai ficar assim mesmo. Só sei que o cara tava ligando, a emergência, pra conferir um trabalho, uma checklist, vixi, tá porra, vixi, começou, vou ver aqui né, será que mexe na luz, eita, não porra, acende a luz, cê é louco, e ó, achei aquele, caralho mano, tô com medo da porra véi, cê é louco, ó, cadê o espaço, a luva, vamo indo aí, vamo ver aí, mano é, vamo indo, vamo indo, caralho, 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 car Mano, eu vou fechar essa porta aqui Fecha aí Ó, jaleco O que é isso? Não sei não Cloro, sei lá Vamos pegar as luvas primeiro Aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui Luva Alguma coisa em cima da mesa Mas não tem mesa aqui Tem uma bancada Tá porra Vixi, abre ou não abre? Caralho, mano, tá foda Abre ou não abre? Tá de reto, maluco Fecha, fecha, fecha Isso aqui abre Se eu apagar a luz, mano Eu não sou louco Caralho, mané Etanol Aqui, ó Mas não é pra pegar isso agora A janela aqui também tá dando certo, hein, velho Mano, eu não sei ler inglês, velho Sim, tão bem assim Peguei a... Ah, tem que pular em cima da mesa Ah, tem que pular em cima da mesa Beleza Já foi Não, não é esse Também não é esse Quando for Aparece o... O exinho ali Então E agora? Ah, tem um... Mano O que é? Ah, o negócio da seringa Ah, tem que pular aqui Olha lá Peguei batendo aqui, velho Caralho Que susto da porra, mané Você é louco Ixi, olha Eita porra, mano Não vou jogar mais não Vai ser o primeiro e o último Tá maluco, velho Puxa, apareceu alguém ali, né Puxa, velho Tá com a boca aberta, olha lá Tá dando risada, mano Ixi, mano Tá, deixa eu... Ixi, olha lá Não sei o que significa isso aí não Mas não é boa coisa não O que mais? Caraca Aqui, olha O bagulho lá Que eu falei pra tu Certo? Certo Agora vamos fazer o negócio lá O etanol aqui Eu tinha visto A misturar Deve ser aqui É Esse aqui também Será que é esse? Não Não Passar dentro do lado daquela janela Mais não Tá maluco Agora Formou Oh Cliquei em um Foi no outro de trás Beleza Beleza Vixi Tem que fazer um rasgo agora Na jugular Pegar aqui, né Mas como é que faz? Ah, só ir direto Eita, mano Olha lá Ixi Coi, 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 coi Abaixa o cara aí Eita Ah, não Olha lá Quanto é um assusto Caralho, tá falando aqui Aqui, ó Vim, não Ixi Já tá vindo Eita, mano Cê É louco, velho Olha lá Vai Eita Ah, porra Ela tá vindo pra cá Tá vindo pra cá, mano Ixi Olha lá Ixi Quero sair, quero sair Quero brincar mais não Cari, pega Pega a faca aqui Ixi Vou ou não vou Tem outra escolha não Eu acho, hein Ixi Fechou a porta atrás de mim Eita, porra Virou o exorcista Vem, coi Vem, coi Vem, coi Vem, coi Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo aí Deixa aquele like Tamo junto E até o próximo vídeo Do vídeo aí do canal De terror ou de outro Valeu, muito obrigado Obrigado por tudo aí E até a próxima Tchau 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 Tchau